Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre coisas boas, sobre coisas não tão boas assim mas antes de entrar no assunto principal, eu vou falar os produtos que eu vou utilizar no banho dessa linda São Bernardo Nós vamos utilizar todos os produtos da linha da TUT e nós vamos começar com pré-lavagem vamos revitalizar as partes brancas que estão amareladas com o shampoo Ultra Bright e também vamos revitalizar as partes escuras da pelagem com o shampoo escurecedor Para finalizar a lavagem, nós vamos passar uma pontinha de condicionador e vocês vão ver o resultado incrível que vai ficar na pelagem dessa cachorrinha no final do vídeo quer dizer, cachorrona, né? No último vídeo eu falei sobre o marketing das marcas e como eles bombardeiam a nossa cabeça com tantas informações por isso que eu fiz questão de trazer no começo desse vídeo os produtos que eu estou utilizando no banho mostrar pra vocês que não só os produtos que ficam na televisão aberta são bons a TUT, por exemplo, ela é um produto nacional, ela é fabricada no sul do nosso país e desde o primeiro momento que eu tive contato com essa marca, ela tem todo o meu respeito e admiração não é uma marca sensacionalista, não faz falsas promessas e ela realmente entrega o que ela promete então fica aqui a minha dica pra todos vocês que me seguem aqui no meu canal não caiu nessa dos produtos que prometem coisas mirabolantes a gente tem que dar palanque pra empresas sérias e a TUT é uma delas fazem 3 anos que eu uso essa marca aqui no Banho Tosa não tenho uma reclamação de alergia causada pelo produto e isso pra mim é o que importa, o bem-estar dos meus clientinhos peludinhos em 2017, uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos pela Sociedade de Biologia Interativa e Comparativa identificou que os cães de raças grandes têm um metabolismo maior e trajetória de crescimento muito mais rápida que os cães menores ou seja, eles envelhecem mais rápido e por isso vivem menos o que podemos dizer de maneira geral é que a regra é quanto maior um cão, menos ele vive e a ordem ela segue inversa quanto menor um cão, mais ele vive quantos anos vive um cachorro? normalmente você pode calcular a duração de vida dos pets de acordo com o porte eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês terem uma noção claro que toda regra tem a sua exceção mas na maioria das vezes é assim que a gente calcula a idade de um cão eu sou uma pessoa muito suspeita para falar sobre isso porque eu realmente amo cães de porte grande e é claro que esse cálculo da idade é de acordo com o ritmo de vida de cada um a alimentação de cada um determinadas doenças características de algumas raças todos esses são fatores determinantes para saber se o cão, se o pet vai durar mais ou vai durar menos de acordo com o artigo da NY Pets os chihuahuas que são, na verdade a menor raça do mundo tem a maior expectativa de vida que é de 20 anos em contrapartida ao grandão, boiadeiro montanhês, dogue alemão eles tem uma expectativa extremamente curta que varia de 5 a 8 anos se eu pudesse dizer uma coisa para todos os tutores que optam por raças grandes seria a seguinte se eles tem uma menor expectativa de vida do seu lado aproveite o tempo ao lado deles 3 vezes mais porque tudo que é muito bom nessa vida tem que ser muito bem aproveitado Música 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 Música